O homem que sabe jogar a bola, dá toques na bola, ainda dá 700 toques? 700, foi há pouco tempo, foi 700. E naquele do Washington City Boardwalk, 10 mil toques? 10 mil toques, foi aquele toque do barrete, eu depois troquei, o sogro da minha filha, que é de Faial, aguentou a bola e eu troquei 3 camisas a trocar. Estava com 42 degrees, 42 degrees, a gente pode estar aqui 100 e tal, era um disparate. A gente vamos lá através, os meus filhos e olha lá, olha aqui mais para o meio. Nessa altura era mais novo, tinha mais energia. Há uns 4 ou 5 anos, tinha 69, 70 anos, mas eu faço sempre, sempre. Eu estive a tocar na bola e uma mulher que é da Madeira, ela disse à mãe do Ronaldo, ela disse a senhora, eu nunca vi, e ele disse que gostava de tocar com o Ronaldo e com o pequeno, com o seu filho. Era uma coisa que tinha, antes de morrer, era um prazer, de tocar com eles. Isso é que era bom, mas... Nunca se pode esperar. Um dia pode acontecer. Um tem um gajo da Madeira que diz que vai lá agora e vai falar com as irmãs e com a mãe e para elas verem o DVD no Facebook ou no YouTube, elas podem ver. Aquilo não é fingido. Aquilo é natural. E a senhora já vi, imagina o seu marido. Aquilo é natural. É natural. É natural. E não é para cá o carum. E eu faço isto já há muitos anos, mas logo ao princípio, na calha, como é que é? Eu tenho que aquecer e isto é, como um avião não aquece os motores, aqui não anda. Exatamente. Isto é a mesma coisa. Muita gente a vê, parece que é fácil, mas não é fácil. Não é fácil. E para a idade que sou, já há 73 anos, não é para cá o carum. Muita gente fica demorada. Como é que um homem com essa idade faz esses toques? Fica para... Quando toque, eu lembro-me sempre de rapazes da Vida Nova que jogaram comigo e lembro-me sempre de um rapaz que veio ter treinador, que é o Eduardo Patinho. É uma excelente pessoa. É uma bela pessoa. Sou muito amigo dele. A família dos Patinhos são very nice. Ele agora está na cidade, ou é com uma filha ou é com um filho. Não sei, está a viver agora lá na... Eu conhecia aquela família toda. Eu conhecia os irmãos. Eu conhecia um cara de ruim que morreu. O faleceu Manuel. Não, este estava a cortar um pau no mate. E o pau é que matou... Exatamente. Uma tola... Gente boa. Olha, eu só tenho a gravar pessoas da Alvalva. A verdade. Olha, tinha gajo lá que gostava muito de mim. Naquele tempo na Alvalva não havia futebol. Havia... Era só a Vila Nova. Regional. Das freguesias era só a Vila Nova que jogava. E foi os Vintude e os Unidos há muitos anos. Agora todas as freguesias têm. A Alvalva já teve. Até tem um sobrinho meu. Que jogou lá em junho com 14, 15 anos. Que ele hoje é treinador da segunda divisão de futsal. E eu vou dizer o nome e muita gente da Alvalva conhece. O Nuno Vieira. Nuno Vieira. Eles moram para os lados da Angra. Tarraxã. A minha família é tudo... Eu fui o primeiro. E depois atrás de mim... Sobrinhos, primos... O Steven Vitória é um espetáculo. O futebol do Benfica. Tem o Steven Vitória que joga na seleção. E fez dois gols. Pagou-me a Jesus o etiquete para mim, para o meu filho. Para a sua mãe. Para o seu pai. Para o seu irmão. Para a sua esposa. Para o Natinho. Para o Sobrinho. E para a família da esposa. Que são do continente. Pagou aos sogros. A sogra. A cunhada. E ao cunhado. Para a família inteira. A família. Ficámos todos ali no banco da frente. A meio. A meio. E ganhámos 4 a 1. 4 a 1. A Costa Rica, não é? Não. Panamá. Panamá. Eu acho que posso. Com a Costa Rica. A Jesus. No Edmonton. Eu não sei se vou ainda. A etiquetas são cento e poucas dólares de avião. Eu não sei. E eu... O Carlos. A terceira. E a terceira. Com a freguesia. Ou não. O que está gravado? Santa Rita da Praia. Santa Rita da Praia, na verdade. Jogou a bola, foi? Jogou a bola. Os Bronx da Praia. Os Bronx. Hoje vim contratado aqui para o First Português. Para o Canadá em 76. Saí da tropa Mai 3 de 76. Para vir jogar profissional aqui para o First Português. Já tem saudades da Terceira? Eu vou lá todos os anos. Todos os anos vai lá. Talvez vá comprar lá um... Estou a ver se compro lá qualquer coisa. Estou a ver se compro um carro aqui para mandar para lá um daqueles pequeninos. Estou a ver se compro um carro aqui. Está a sentir como ele era. Então, está a sentir como ele está a ver. Está a sentir como ele está a ver. Está a sentir como ele está a ver. Está a sentir como ele está. Está a sentir como ele está a ver. Olha, para quem nos está a ver. Um abraço. Com muitas saudades da nossa Terronzinho da nossa Ilha Terceira. Que é o que eu mais adoro. E pode ser que a gente para o ano vá lá. Já. Vê um autorado. Com certeza. Gosto muito. Com a bola os dois lá Com a bola os dois lá Ok, obrigado Boa tarde, boa tarde Como é isso? Pedro Freitas Grande Pastor Obrigado Está bom, está bom Essa saúde está boa Francisco Está bem Esta casa ainda está E esta casa não se lava Está gravado Ok, vocês vão ao outro lado? Vão a ver tudo Vão a ver no Oriental este ano ainda Vão a ver este ano ainda E capinhas? Há capinhas aí? Tem tudo Está tudo especial Não, não Obrigado Obrigado Não vai Vá 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 Aqui temos o traque da quinta do aleto Vá 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 Este deve ser o traque do Pedro Freitas Grande tour este Isso é um vinte, joibinho Parece que está saindo agora É um sticker É um sticker Mas é este aqui que é O lugar onde tem os touros agora, o Fernando Está bom? Como é que vai isso? A gente não pode ir ali Estou ok, esta saúde está boa Está graças a Deus está tudo ok Sim, é que é bom Vemos aqui ver os touros Não pode ver, tem as escadas para levar os touros Os touros estão aqui ainda, está bom? Como é que a gente pode ir ali ainda? Está bom, tens que ir a contar as paredes Eu vou querer que ele te pegue o colo Ou que é? Isto é um pecado É uau, tu estás com o Fernando Compreens os sapatos Mas é... É para o meu É para o meu É para o meu É para o meu Está bom? Está ok É para ocuparetes Espera Está bem Está bem Venha a isso aqui Não, não é para o que está perdido Não é para ti Aqui é melhor Eu vou ficar bem Eu quero que venha por aqui Sempre aqui Paulo, me нужно Ah? está já, cá me desce isto aqui que estão a fazer que é queimar lanha não, estás a gostar de ver não? estou, estou olha isto é que chichinhos novos eu sei que a mãe é mostrando coisas boas olha que levoinhos e tem bichichinhos bezerrinhos isso aqui eu estou aqui para a lanha ai está bom ai grande Pedro ó Pedro e comida? vocês não tem comida para comer? precisa de cerveja, precisa de vinho precisa de dinheiro, precisa de tudo eu tinha trazido 3 ou 4 francos quer dizer, tu vês para aqui nenhuma cerveja trouxeste eu às vezes trago mas tu trazes a gente ainda está aqui e trago para vocês e tudo não há problema nenhum este é bom este é muito perigoso isso é uma boa pessoa oh, oh, ei eita aqui olha os todos aqui não é firme muito esteiro não, não é oh, oh Pedro vocês fizeram isto há pouco tempo? o que? já está feito há pouco tempo? foi feito em Natal? é bom não, isto foi feito há pouco tempo já está feito tem uns meses já oh, oh ah ah grande Pedro tu com esta barreta parece mesmo assim o pastor do lado do já parreira já, exatamente ah Pedro já olha olha solta para aqui tem uma máquina aqui que vai buscar os todos ali vai da rua o helicóptero não, eu tenho um helicóptero aqui eu aguento solta para ali depois de estar ali em pé é melhor para tu guardar olha estás aí à vontade ok Drone 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 tem um drone que faz com as coisas ali que há joelhos e assim isto é que é todos gordos aí olha nunca foram corridos aí este é aquele mais velho não é? olha o castinho aí eu gosto muito da vermelha isso é tudo de gachos novos não? é tudo é tudo de gachos novos tem só dois ou três aí e aquele toros vermelho que uma vez pegou lá no rapaz já não está aqui já não está aqui já andou e aquele forte cá de mesco também não está? está o branco e branco está com o... o sorte está agora aquele aquele que estão ali aquele nasceu no inverno e a e tem o retrato com ele a segurá-lo a segurá-lo o vermelho, o vermelho? aquele vermelhinho eu gosto muito dele mas isso é tudo de gachos novos é tudo de gachos novos tem só dois ou três aqui o gestor das vacas e há mais um aí e tem mais um o rei já é tudo novo é tudo novo nunca foi corroído e tem sete deserrinhos não sei se é duas deserrinhas como é? está bom? você está bem? parabéns parabéns e que vocês estão? está bom? o senhor Fernando está bom? o senhor está num sítio bom? e vim para o alto está bom? não, 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 não olha o que está aqui não, não estás bem acompanhado não posso te sobrar já pensou mas aquele que vinha para aqui sozinho tinha que vir bem acompanhado não, eu já sabia trouxeste agora um fonte de vinho? não, não trouxe nada não, não trouxe nada isso é só turins novos que tem aqui agora não trouxe os homens não trouxe as comida belas soltido com fome aí olha tem lá essa palha ali tem palha ali e tem ouro e tem uns pão de xidão e se vai haver touradas este ano? este ano não não há touradas este ano não, mas para onde vão este ano vale a pena porque qualquer uma coisa pode haver algum tulis de gol apanhas a doença e não e assim, e assim, e assim para onde vem com a nossa calma uma era para dar agora em setembro para fechar minha sogra é na deixa se calhar ela queria mas temos aí uma, temos aí muito eu me vais fumar isso ou não? muito esterismo não eu estou a fumar? eu estou a fumar? eu estou a fumar, é? eu estou a fumar? eu estou a fumar? vim gravar o Fernando, o Fernando o Fernando fica aí com o Fernando o Fernando daqui a pouco está a cancelar isto não há muito tempo такого não, eu fiz para além não? já é o Fernando caro filhado porém é que vais abrir? piaoded e não faz o que? o izzou dodô dos cásseis a solta é o izzou dodô izzou alfim Ah Fernando, os teus conheçam de onde? Olha, tinha um vermelho, não era este que eu já me li para fora. Eu pensava que era um motorinho, uma vez ele deu-me uma pangaderia. Isso é aquele forte, não é? Isso, não foi pangaderia desse teus. Isso é um motor ruim. Nunca mais, nunca mais. Mas já viste turma linda este turim de sarro que está aqui virado? Que ele está ali, que ele está ali à frente. Ah, lindo. Olha Francisco. É um tipo de turismo de eu não sei ilha. Francisco vem sem tapar. Não tem mês. Francisco que eu vou fazer este que é a escala. Não tem mês. Não quer tirar a carta, não é? Olha, olha que turim pequenino. É ok, isto é um idade sempre. O mar que vem, isto para o mar que vem tem lindos para correr. Já estão lindos? É só uma outra nova para lá. Só daria de boas. Então este garço já vendu prato? O final ainda não. Ah, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Ah, é um profil. E aí... O que é que vai vir? Ah, não é verdade. Não é verdade. Porque aqui a casa não tem muitonung. Não é verdade. É muito ruim. Até Fernando, mas agora... Sabe? A ver com isso que agora... Vê se a painhovo. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade. Podemos que falarem. Acho que o bom bom. A minha abernarda por hoje. É melhor. É cara de tratando a saca. É atrás a saca. Antes de estudar um milhão, já no terceiro um milhão e cem, e caso, três casais da Índia, de... não tão necessários. E teve um que comprou uma casa, um amigo meu, com uma volta de um milhão, ele teve quase ir para trás para a sua casa e nunca apareceu o dinheiro. Porque foi a levantar o dinheiro, ou não tinha o dinheiro, foi a levantar o dinheiro a 8%. Veja lá, o dinheiro ali dentro do banco diz cada um 1%. Fez umas botas para entrar. Eu já te disse a ti, o Fernando aí dentro não vai. É porque eles... Oh, eles estão a andar de comer. Vai atrás de mim. Vai atrás de mim? Tem primo que é que tu vais lá dentro para fazer um outro copo com ele. Não, vai só um milhão para estudar. Não, 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 não. Como é Fernando? Não fazem mal de mim. Ah, porque também tens um dronezinho? Também tens um dronezinho? Filma, filma bem. Eu posso fumar? Vem? Ok. A gente vai lá. Vem aqui e esqui. Vem aqui e esqui. Tem um retrato? Não, não, não. Ele não quer ir ou tá com muito? Não, não, não. Ele não quer ir. 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 Eles vão parar de fumar com esse e vão fumar. Para o ano que vem que sim. Para o ano que vem que sim. Vou chamar que esteja tudo bem e que essa economia se vai embora para a gente fazer as nossas touradas e ter as nossas... Alguma atalada marcada ou não? Até por acaso já tinha as datas marcadas. Já tem as datas. Já marquei as datas. A gente vai dar aí à volta de umas doce touradas. Doce touradas para o ano? Já para o ano que vem. Tá bom. É mais para o mês de julho, agosto, não? É para começar para o fim de maio. Fim de maio. Já começa a dar, a fazer bom tempo. Para o fim de maio a gente já começam a dar e... Então a malta já sabe quando vete hoje. Oxalá que, eu já disse, seja as coisas para melhor e para a gente gozar as nossas tradições. E que aparecem para as tradições não morrerem. Quer dizer, há os nossos aficionados das touradas que... Temos toiros bastantes para o ano que vem de correr. A maior parte é tudo que deixe muito ruins. E que a gente vai a gozar as nossas tradições como faziam há dois anos para trás, não? Sim, sim, sim. E a malta já está tudo de doida para ver se as touradas a prosseguir para a frente. Há muita gente a chamar e a perguntar se vai haver, vai haver... Vai haver tudo, não? Vai haver tudo, não? Vai haver tudo. Então fiquem a saber que a gente vai ter todos de certeza para o ano. A gente querem que tudo esteja de saúde. Saúde, saúde é mais principal. Tudo é mais principal. Olha, os touros estão lindos na falta de comida, na falta de... E é só o guichos novos agora que trazem ou têm ainda os mesmos touros? É tudo de guichos novos. Tudo de guichos novos. É tudo de guichos novos. É que é o mais antigo. É só isso. O resto é tudo. Vale a pena nos ver uma tourada. Tu digas-se com três anos. Três anos, não? Três anos e meio. É bom. Vale a pena. Uma entrevista lá aqui, aqui, essa textura aqui. Ó, ó. É a tocha. Ó, Victor. E depois eu corto. Ok, vai-se de novo. Isto é sem nadar com essa gente a fazer pouco de mim, ó. Ok, ok. Isto é a marca de pistola estão aqui ó. Vai, ou seja, isto dá... Isto é o que fazer aí. Ok. Então, que touros que eu tenho aqui para dar para o ano? Touros novos? Pois, eu tenho quase todos touros novos. Do guichinhos novos. Do guichinhos dá três anos, dois anos. Tem de quatro. E tem alguns touros mais já com cinco e seis anos. Já mais velhinhos. Mais velhinhos. Mas temos aqui um bocado deles. Temos aqui a roda de 32 touros novos. Mas isto dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Isto não é brincadeira. Isto... Mas... Que acaso fazer? A vida é assim. Quem gosta tem que ter trabalho, já. Tem que ser assim. Tá bom. Tá bom. É metais a ver isto é... Pois todos para o Avron que vamo, se houver touros. Vai haver touros, certeza. Mas eu penso que o dono não quer touros. O dono quer outra coisa. O dono quer a Terceira agora. Ele agora quer a Ilha Terceira. E eu lá... O que é que há-se fazer? Mas... Ele só quer... Ele não vai... Alô, quando eu dou o dinheirinho à gente, a gente resolve o problema. Interessa dar o dinheirinho à gente. É assim. Tá bom. Tem alguma coisa... Algum ai para dizer à sua família? Ou... Veja no YouTube? É... A família lá da Terceira. Um abraço para eles, não é? Os Martins. Os Seguretas. E a família aqui no Canadá. Ok. E a família Marques. Para todos. Para toda a gente. Ok. Para a quinta do Eleitor e para as pessoas que gostam da quinta do Eleitor. E que aparecem quando vai tourar. As portas estão sempre abertas. Tá bom. Ok? Obrigado. Obrigado. Olá, olá. Aqui temos o... Olá, boa tarde. Temos o... Senhor Pedro Freitas, não é? Sim, senhor. Então, o que é que acha? Para o ano vai... Sempre vai haver touros ou não? Ah pá, para o ano que vai haver touros. Vai haver bastantes touros. Já falei com o Fernando para dar todos os fins de semana touros. Que esse pessoal quer ver touros. E temos corrente. E tá o Gaspurso. Podem ver bem aqui. Tá tudo. Tudo Gaspurso. A moda de andar. Cinco para abrir. Cinco para fechar. E dois quinta do Eleitor. Não há problema nenhum. É a quinta do Eleitor, hein? E vai haver muitos cantores. Vai haver cantores. Vai ver o Jorge Ferreira. Vai haver um disparate. Também vai... Vai ser bom. O Efe Silva também vai vir. Que é tarde para chegar aqui também. Também vai fazer uma filmagem tarde de noite. Vai fazer uma filmagem aqui também. Olha que isso aqui é. Isso vai ser, mas é... Vai ser para a frente. Vai ser para a frente todo o verão. Assim é que é bom. É. É. E tem alguma coisa para dizer a alguém? A sua família? Um abraço para... Ah, um abraço para a Terceira. Para com os professores todos. E gostou de estar lá na Terceira? Gostei muito de estar lá. E depois de 38 anos, conhecerem-me também lá. Acho que é lá. Eles viram um abraço. E... Falar de tempos antigos e... Conhecerem-me logo. Falou logo. O Txique André de Guaspa Baldaia. Ele disse assim. Falei com ele dois dias. Estava sempre à minha espera para falar com ele. Disse-me assim. Uma conversa não fui. Agora já posso ir descansar. Já vi quem queria. A Cavoersa. Eles as disseram. Eu agora já posso ir descansar. Tá bom. E eu... Falou do Fernando. Disse que era o meu primo. Ele disse. Ah, do Elector. Assim assim. Que ele também esteve aqui no Canadá. Também gostou muito. Gostou do Elector. Muito, muito. E há... Por exemplo. Aqui no Canadá. Tem que se falar a verdade. A Quinta do Elector. É a Ganderia do Canadá. De Canadá. Pode ser que venha há pouco tempo. Mas posso falar bem alto que é a Ganderia do Canadá. Pois é. Isso. Isso é verdade. Estou dizer. É uma Ganderia que está aqui com uma coisa de luz. Olha só para isso. E se for ali falar com a Cautora. Diz logo que sim. Diz logo que sim. Ou dá-me um beijo e diz logo que sim. Até fala com os teus e tu. Tudo. Estão ali. Estão ali. Estão ali. Estão ali. Vi, na oranha está-me vi. Ehi. É só chamar que ela responde lá. Ela me dá baia cheia agora. Já está a tratar de honrar. Pois é pa... Aí é sim. Olha o Fernando está se consolando. Um dia ela saiu quem não precisa dele. Ele apanhou os pais todos. Ele apanhou homens bons e o Fernando também é bom. Também é bom, Did и Yeah. Às vezes ele grita mas o Donno grita com razão. Se não gostar com a razão, se não, não ouvem. O Alguém chamava nomes à gente toda e a gente andava sempre com eles. Se não funcionava, não tinha mais ninguém. Isso é verdade, é. E aqui o Francisco Truista, acho que nunca me deixou da mão, sempre ao meu lado. Também acompanha sempre. Sempre, sempre, sempre a quem for. Todo esse pessoal, o Vuita, esse pessoal tem tudo, tudo. E é assim, pá. E é assim que deve ser. E uma galaderia, o pessoal não vai estar a dizer para mais de uma agora. Mas uma galaderia é sempre veado. Está a ver? Uma galaderia tem que ser sempre veado, que é para a gente saber o que é que temos, o que não temos e é isso, pá. É isso, pá. E é assim, olha, estou muito contente com o Fernando, muito contente com o Fernando. E aqui no Canadá é número 1. Todos os amigos. Todos os amigos, é. Se o Fernando é uma coisa, entra por aqui, entra por aqui, entra por aqui, entra por aqui. Entra por aqui, 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 entra por aqui. É, cara, que depois fica mais melhor outra vez. Ok, então. Pois é assim, pá, é o Francisco que é assim, ó. Estão-me acostumando aqui, meus amigos todos, são todos os meus amigos. Dão-me beijos, abraços, pronto, meu primo também é um espetáculo. Às vezes eu fico ruim com o meu primo, mas eu não lhe disse da mão que é um espetáculo. E é a família toda, a família de Marques é toda, ah, mas é isso, pronto, etc. É, etc. Você sabe o que eu digo? Os outros, é assim, olha, vem para dentro, vem para fora, etc. Ok, olha, um abraço para todos. Um abraço e um boiço. Ok. Queres que eu vá ali dar um boiço a ele? Isso é que vai. Queres que eu vá ali dar um boiço a ele? Eu não sei, eu não sei. Se tu queres dar um boiço a ele, acabou. Se tu queres ir, vai, que eu vou fumar, eu vou fumar. Aqui em York, nunca, 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 acontecendo com o Nadal. Ah, nunca, acontecendo com o Nadal. Esse é o grande, um boiço, por, por, ah, dois anos e meio. E vão mais tu, e vão, e vão mais tu. Espera, espera, dois anos e meio, eles levaram a corrida, e quando acabar a corrida, que é para a gente ver que é um turbrado, e depois a gente o levaram para o Semmaze. E eles vão ao alô a vocês todos. E, pá, despedida, vou dar um beijo ao meu amigo, vem. Levou muito. Dá-me um bocadinho. Dá-me um bocadinho. Francisco, começa a fazer a cova, já. Que bem? Ele vai fazer o boiço, vai ficar com o touro. O chareiro faz mal. Não vais lá, Francisco. O que é? 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 Cê não vai fazer o medo. Cê não vai fazer o medo. Isso é perigoso. Não, não dá. O Francisco também vai ficar sem mim. Não, não. Vai cumprir. Queres ver? Queres me contar a todos? Vai me contar a todos. Vai me contar a todos, vai. Está seguro ali. Ali tem palha. É para chocar. Isto brinca e se rir, mas isto não. Tem muita gente. Não há muita gente. Não trouxeste o charuto para fumar? Agora estou bem a rir cheio. O que eu quero saber de ti? Queres? 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 Agora só por aí, só. Amo gui. Amo gui. Amo gui. Amo gui. Amo gui. Amo gui. É um pacinho mesmo mesmo. Mua! Ei, estou a brincar com a gente. Não pode ser? Mereço de beijo. Sacão de touro. Mereço de beijo. Não dá um beijo daquele. Não a conversa de propagar. Não a conversa de propagar naquele. Dá um beijo de pedido. Dá um beijo de pedido. Dá um beijo de pedido. Eu vou dar. O que é? Os negócios temos que fazer. Alô, alô, aqui temos mais um pastor. Como é que se chama? Victor Lima. Também já foi capinha, não foi? Já fui capinha, já fui... Deixei, tronei e agora estou de pastor. Agora de pastor, não é? É a frente da corda ou é mais para trás? A segunda frente. A segunda frente. O Pedro que é o primeiro, já está bom. O Pedro é a frente e vou a seguir o Pedro. E então está, desejou-se para haver um autorado e andar com a corda? Não, mas nunca mais começa. Nunca mais começa isso, não é? Já havia a ser um este ano. Mas o Fernando, o Fernando está com meio do... Covid, não é? Covid, já. Mas a gente já podia ter dado um autorado. Olha, eu fui ao Rodeo, a Rodeo duas semanas atrás, aquilo estava cheio e tinha mais de duas mil pessoas. Os fins de semana vai até igual. Então também podiam dar aqui também. A gente podia ter dado uma torada. Sequer por menos uma o tempo está bom. Exatamente. Sequer por menos uma. Estava muito... Estava fora de porrigo e a gente desenrascava-se com uma toradazinha. Está bom. É assim que é bom. É, a vida é assim. É aqui com o nosso, o Fernando Marques. Estamos aqui conversando com ele. Com ele, não é? Oxalá que ele continuou. Tira o juiz fora da terceira, que o juiz agora está na terceira. Ele quer a terceira. Ela não pode abandonar, não é? Mas é, logo ela vai para lá e tem toradas aqui. Não pode ir lá e ficar aqui, não? Exatamente. A gente também tem pessoal, temos pessoas para tomar conta das coisas dele aqui. Pode estar cá e lá. Cá e lá, é. Mas não se quer não abandonar a gente também. Não, não abandonar, não fechar isto para ver, porque isto fica feio. Fica feio, é. O Holotoro, que é a ganaderia, a gente chama a ganaderia do Humberto Filipe lá, a ganaderia do povo. Aqui o Holotoro é a ganaderia do povo do Canadá. Isso é verdade. E aqui eu acho que ninguém vai passar ao Fernando. Ia. Podem ter o Desé, o Desé. Ia, isso é. O Fernando é aquela pessoa que sabe falar com o pessoal. Ia. Sabe agradar o pessoal. Sabe, sabe o pessoal à vontade. Sabe dar uma torada quase à moda da terceira. Exatamente. Isso é verdade. E a nossa praçazinha. É à moda da terceira. A nossa praçazinha está quase acabada. De limpar tudo. E se Deus quiser para o ano. A praça já está limpa lá? Está quase tudo limpo. E não, só falta uns bocadinhos lá para amanhã. E todos para a rua. E todos para a rua para o ano. Quando começar a fazer bom tempo, bomba. Já havia de começar, mas era em maio. E o nosso Ivo vai vir cá. Ou vai vir fazer uma filmagem. O nosso Ivo vai vir fazer uma filmagem aqui. Seja bem vindo. Uma coisa que ele está doido para chegar aqui. Vai fazer um show aqui para a gente também. Vai cantar também, não é? Vai cantar também, não é? Vai o Jorge Ferreira, a abertura. Mas o Ivo é que vai abrir com as touradas ou vai vir mais ou menos? Não sei, não sei. Não sabe ainda. Mas de qualquer maneira vai vir? De qualquer maneira o Ivo vai estar aqui para fazer filmagem aos touros, à ganaderia, vai fazer um show. Vai ser um espantaco bom. Vai ser um espantaco bom. Vai ser um espantaco para abrir a época que não vai matar ninguém. E é assim Francisco. Ok, eu tenho um abraço para dar alguém? Tenho um abraço para os meus primos, para o José Fernandes que tem tours na Ladeira Grande que parece. Para a Terceira, não é? Para a Terceira, que já fui pastor. Saí daqui do Canadá, fui para lá para a Terceira a o aterrar e já a pediram para ir para o pastor para ele. Só, fui matar os soldados e gostei muito. Um abraço para a Ilha Terceira, para as minhas primas, tias, para toda a gente. Pedro, o milho já vai. Só que é, deixa o milho. Só que é, na Deus o milho agora. Só mais um beijinho, mais um beijinho. Na boca, mas é na boca. Se dês um beijo na boca, o Fernandes se dá de 100 dólares. Ah, mas já o di toda vez. Ela está a ficar zongada porque não é que é que ele faz aqui? Dá beijo na boca. Dá-lhe um beijo na boca Pedro. O Fernandes se dá de 100 dólares. Vai para ali, para o Pedro Francisco. Vai para o Pedro Francisco. Dá devagarinho. Vai, vai, vai. Espera, espera. Tá? Se consola alguém. Não queres um mui? Espera, espera. Eu quero ver se ele mudou lá. É, é isso mesmo. Mexe aí um bocadinho. Pronto. Vai estar a água. Aguenta ai, aguda a dele. Aguda a dele. Aguda a minha. Veja lá mas. O Fernandes tem beijinho, tem beijinho. Não é, mas dá um beijinho, dá-lhe. Dá-lhe um beijinho na cara. Ele, que é o mui. Ele na boca. Dá um beijinho na boca. Pra esquerda. O que é isso? Olha o meu! É mais um boi! É mais um boi! É mais um boi! É mais um boi! O que é isso? Dá, dá! Diga comigo! É mais um boi! É mais um boi! É mais um boi! Espera, espera! É limpa! É mais um boi! É mais um boi! É mais um boi! É um boi, é um boi! É menos. É um boi! É um bom! É um bom! Deixa eu ver! Um foggy? Isso come sempre. Não faz outra coisa? Estão sempre com ele. Estão sempre com ele. Ah cara! Mas faz isso. Ok velhão! Vai velhão! Vai velhão! Vai velhão! Anda velhão! Anda velhão! Olha velhão! Olha velhão! É sempre um guac aqui! Aqui! Este e o outro que está ali. Olha aquele que está a olhar para ti. Daqui a pouco levás uma amarrada! Cheira com o sol! Cheira com o sol! Eu tenho graça! Ok, está bom! Está bom! Faz um beijo a ele agora. Ali para o... O solinho de Alamboeiro para ver. Não, não. A pedra é ele. Escuta! Ei! Beijinho! Está bem de coa! Está aqui um beijinho a donde está! Come on man! Um beijinho! Um beijinho! Um beijinho! Este é para estar aqui. Ou esse? Já fomei! Não te importa! Já disseste umas mentiras! Quem é essas pessoas que estão aqui? O Levita! O Levita! O Levita! O Levita! Eu! E o Franco Borgo! O primeiro homem de California que comprei todos! Ok! E este aqui? Ainda que esse ninguém! Aqui está o Esquiel! O Esquiel Rodrigues! O Esquiel Rodrigues! Está aqui o Humbert Flit! O Tom Duolving! Está aqui eu! E está aqui o primeiro homem de California que tem todos na América! O Beno da Loca! Oh! O que vem aqui? Isto foi lá na terceira! Isto é isto! Isto aqui é o Ticliude! Vergonha! Oh! Ticliude! Já ouvi falar! Lembras-te? Eu! Eu! Aqui é a fatinha do Albin! E aí eu! Isto foi aqui! Quando fiz a festa dos Banadeiros! Aqui é na Quinta do Albin! Isto aqui é o nosso grupo! Da música lá de cima também! Cheguei a panheira! Lá em cima! Ali tem retratos! Aqui é a festa da Alboa! Não! Não! E aqui neste! Tem a melhor capinha do Canadá! É! Chegadinha! Qual é a melhor capinha do Canadá? Foi a terceira para o Francisco que ia batando! Opa! E ele está a panheira! Ela sem pegar! Está! Isto aqui foi no... Há duas horas! 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 Ele está aqui a ser pegado! Olha! O doutor pegou nele! O cara caiu! O cara caiu! O cara pescou-se! Aí a gente pensa que ele tinha burro isso! Ai caramba! Foi eu e ele a campeã! Aqui é um moto! Aqui é um moto! E um moto! E um cantor de cantorias! Eu acho que é o mais antigo da terceira agora! Eu acho que é! Eu acho que é! Não! Aquela... 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 Aquela de São Miguel! Isto aqui eu acho que é da Senhora de Godaluc! O que é? A Senhora de Godaluc não é? Esta aqui? Aqui! Da Aguava! É! 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 Ok! Então os retratos... Oh! Oh! Olha o que é vocês! Não! Obrigado! Não quero comer nada! Obrigado! Oh! Epa! Eu sei que tem retratos de noite! Você anda aqui em toda hora é tudo! Olha lá! Que net, maninha! Quem é este que é o senhor que está aqui?! Que o Alvar freitas! E o Alvar freitas! Quem é este senhor que está aqui?! É! É! Já viu-te que a gente está aí eu! É! 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 Isso é meu pai. Há quantos anos faleceu? Meu pai já morreu há 26 anos. Mas meu pai adorava. Já foi lá para trás para o Tintes. Está bom. Acho que estou mais à beira do calor aqui. Olha aqui. Onde é que está? Olha, pega lá. Não quero, não quero. Não quero doce. E sei que tu não és. Não quero doce. Pega lá. Não sei se ele ia fazer uma. Não, Miguel. Não, Miguel. Os dois cachinhos, os melhores que há na terceira que havia. O Magalhães e o Dimas. Trabalhei mais o Dimas. Nos Aleites e Madreira. Há muitos anos. O Dimas já havia aqueles carrinhos de canto de noite. Aquelas rodas à frente de ferro. E aquilo. Trabalhava a catar britas. E eu me pegava os carrinhos de canto de noite. E o filho da Manta, todas as vezes que eu ia puxar o carrinho para trás. Que aqui tinha a brita a encorrer para o carrinho. Eu estava com um ferro com os barais da roda. Eu a puxando o quadro e o quadro nada para trás. Fazia-me isso. É, fazia-me essa parte. Então, Dimas. Se já fosse. Veja aqui mesmo. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Não. Aquilo não tem de ser a tourada. Há? Aquilo reclama ali. Aquilo foi o primeiro tour. O primeiro tour. Aquilo foi o tour número um. Foi aquele? Da ganaderia. O número um. Não é que ele está ali. Não. O primeiro tour que ele teve. Este? Não é o primeiro tour da ganaderia. O primeiro tour da ganaderia. O tour de maru. Quando começou a ganaderia, este era o primeiro. Fazer. A gente já temos que ter o 317. São 317 tours que já tira. O povo, sim. Vai à Proviso, hein? Ah, ok.